Salve, salve Manos de Minas, eu sou o Ramiro Zuete, jornalista e DJ nas Horas Vagas. Tenho o site de música Radiola Urbana, radiolaurbana.com.br. Preciso dizer que pra mim é uma honra participar aqui da discoteca básica do Manos, tenho laços afetivos com o programa, então, uma honra muito especial mesmo. Começando por um Fala Kut, Black President. Fala Kut com certeza é um dos artistas que eu mais admiro, é um músico nigeriano, que fez muito disco nos anos 70 e criou um gênero musical, que é o Afrobeat. E, além de tudo, foi um cara que teve uma atuação política muito importante na Nigéria e na África. Esse é um disco que compila, na verdade, dois discos do Fala, o Sorrow, Tears and Blood e o ITT. É uma coletânea, uma edição americana, ou londrina, na verdade, uma edição inglesa. As três músicas são incríveis e foi o disco que me introduziu a obra do Fala, disquinho ali da coleção da mamãe. Um disco que veio da coleção da minha mãe para um disco que veio da coleção do meu pai, que é o Catch a Fire, do Bob. Esse é um disco que é meio... É clássico, não só para mim, mas para todo mundo. Falar sobre o Catch a Fire é fácil, né? É um disco de reggae, talvez um dos mais importantes da história. Catch a Fire, a frase Catch a Fire acabou gerando uma interpretação dúbia, né? Inclusive pela capa que ficou mais famosa, né? Relacionada com o consumo da erva, né? Que tem tudo a ver com o rastafarismo e com a música jamaicana, etc. Mas é uma frase que, na verdade, surge numa música chamada Slave Driver, né? Então ele está falando de escravidão e ele usa a expressão Catch a Fire no sentido de que mercador de escravos, eu vou botar fogo em você, né? Então, quer dizer, é uma frase muito mais violenta do que relacionada à apologia. Slave Driver, the table is the fire, catch a fire, you're gonna get burned. Brasileirinho na área, Orquestra Afro-Brasileira. Esse disco eu achei lá no Carlinhos, na Disco 7. Mas a princípio eu não comprei, porque estava caro, não tinha tanta grana no momento. Daí, poucos dias depois, teve uma festa aqui em casa e uma das pessoas que botou o som foi o DJ Paulão e ele sacou do case esse disco e falou, meu, você conhece isso aqui? Eu falei, pô, acabei de ver no Carlinhos e tal, não sei o que. Mas não deu pra comprar, ele falou, meu, quanto estava? Tanto. Compra. É um disco de 68, muito em cima dos ritmos das religiões afro-brasileiras, né? O candomblé, o manda, etc. Escasso, hein? Original, raríssimo, difícil de achar, mas tem um relançamento aí da PoliSom, mais acessível aos bolsos. Tem que ter um de rock aqui, porque é muito especial pra mim. Eu ouço muito rock desde sempre. E Stuges foi um soco no estômago na hora que eu conheci, lá no começo dos anos 90, eu estava no colégio. Daí alguém apareceu com uma fitinha dos Stuges lá, aquilo ali fez um estrago na minha cabeça, porque esse disco é de 69, quer dizer, tinha Beatles ainda na parada, e os caras fazendo um barulho invejável, assim, era mais atitude e barulho do que virtuosismos, né? Guitarra distorcida pra caramba, Iggy Pop gritando que nem um louco. E aqui é um picture, né, especial, assim, primeiro dos Stuges esse, e desde lá do começo dos anos 90, é um dos discos de rock que eu mais curto. Stuges. Pra encerrar tem que ter um de rap, né? Cara, esse aqui é Investe Boys 1992. Eu também estava no colégio, ouvia rap, sei lá, Grand DMC, umas coisas assim. Já conheci o Listen to You, que é de 86, se não me engano, o primeiro do Beaste Boys. O Poz Boutique, que é um muito cultuado, passou batido por mim na época. E esse disco pra mim, ele meio que deu um significado a essa coisa de gostar de ouvir todo tipo de música. porque é um disco de rap com umas coisas mais voltadas pro jazz funk instrumental. Eu comecei a interessar mais pelas coisas da Blue Note a partir desse disco. E tinha umas coisas mais pesadas, mais voltadas pro punk rock também, sample de reggae, sample de música brasileira. Eu falei, porra, esses caras meio que resumiram o meu gosto musical num disco. E eu sou fã do Beaste Boys até hoje. É uma das minhas bandas de rap preferidas. Eu sou o que você quer, eu sou, eu sou o que você quer, eu sou o que você quer.